Aí, salve pra todo mundo de Diadema Principalmente pra Derivis, de Alincon e Lion Airy Sim, com o Frere Massive ajudando tudo em Diadema RUINITS! Essa é a mensagem pra irmã e pro irmão que é do gueto O ira existe todo dia Li e Cojota junto com o Frere Massive, Diadema, Pataca, Fogu Os negros vestem preto, saudação ao gueto Que resiste todo dia Tem que ter fé e a família pra enfrentar, Babilão, Caia Os negros vestem preto, saudação ao gueto Que resiste todo dia Tem que ter fé e a família pra enfrentar, Babilão, Caia Com o Frere Massive é o número 1 Não posso moscar, errar, vacilar Porque nego assim mundo tem uma pata E tá pra cobrar, filha pra criar Xangona, justiça, pensou de um xalá Se cê quer me escutar Tão bom falar se eu não sei o estrago que isso vai causar Pois palavra é forte, rapá Mas que tiro de bala Já cansei de ouvir o que devo fazer Como acontecer, passamos um trato Respeito o meu eu Respeito o meu eu Que eu respeito você A lei do homem que conta a aparência Resgata a raiz Busco minha essência Trabalho é retrato de boa influência Mente não para, são consciência Com o Frere Que tá na seleção Nego não para no tempo não Os negros vestem preto Saudação ao gueto Que resiste todo dia Tem que ter fé e a família pra enfrentar Babilônia Os negros vestem preto Saudação ao gueto Que resiste todo dia Tem que ter com o Frere Massive Pra enfrentar Babilônia Pada Do Pada Pada ... RUNING Essa é a mensagem pra irmã e pro irmão que é do gay Resiste todo dia Lico, janta, juro, compom, fler e macio Diadema, pata, capom, pina, babi Os negros vestem preto Saudação ao preto Com o Fler e Macio, número um Já cansei de ouvir o que devo fazer Como aconteceu, passamos um traque Respeito meu eu e que eu respeito você A lei do homem que é A influência, a mente não para, são consequências Oh, 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 oh A gente depende a família pra enfrentar Passamos a ganhar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.